A torcida do Palmeiras já está aqui no Allianz Parque, no entorno do Allianz Parque Dá todo mundo bebendo desde as 6 da manhã, aqui já está cheio de gente Pois é, e daqui a pouco, às 3 horas, antecipou em 1 hora a abertura dos portões hoje Aqui no Allianz Parque, então o normal é sempre 2 horas antes do início da partida Hoje não, hoje às 3 horas da tarde estarão abertos os portões aqui para os torcedores Já se acomodarem no Allianz Parque, enquanto isso lá fora Aí o torcedor vai chegando, a caraibas está lotadaça já A galera toda aqui já nessa expectativa para o jogo Que começa às 18 horas É isso aí, daqui a pouquinho a gente entra ao vivo também Para falar um pouquinho mais dessa final O jogo final do Campeonato Paulista 2024 É aqui na Web Rádio Verão O jogo final do Campeonato Paulista 2024 O jogo final do Campeonato Paulista 2024 O jogo final do Campeonato Paulista 2024 É aqui na Web Rádio Verão O jogo final do Campeonato Paulista 2024 Obrigado.